E o Sebrae já abriu as inscrições para o Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas. Tem goiano que já ganhou a competição nacional. O jovem empresário Matheus mostra com orgulho o Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, o MPE Brasil, que ele ganhou em 2012. No estado, o empresário conseguiu destaque nas categorias Gestão e Inovação. Dono de um restaurante especializado em comida natural em Goiânia, ele revela o segredo do sucesso. O próprio MEG, que é o modelo de excelência em gestão, que a própria FNQ promove através do prêmio, lá ele ensina alguns passos, né? Alguns passos para a gente poder chegar e encontrar o sucesso. Assim como ele, outros pequenos empresários também podem se inscrever na competição pelo site www.premiompe.sebrae.com.br. Lá é possível preencher um questionário e esperar a visita de avaliadores que vão fazer a pré-seleção. O prêmio é considerado o Oscar dos Pequenos Empreendedores. É um prêmio que, na verdade, ele reconhece as melhores empresas que têm os patamares de gestão. Então, mesmo que ela não venha ganhar, digamos, no ano que ela concorreu, elas podem, com isso, aplicar nos seus negócios e ter melhoria.